Em depoimento, o autor contou ter vindo para a região para trabalhar na colheita de café e que estava fazendo uso de droga na lavoura, quando viu Lavínia passar pedalando a bicicleta e decidiu roubar o veículo para trocar em droga. O suspeito disse que a vítima resistiu à abordagem e, para que não o denunciasse, a matou. As informações são de que o indivíduo não mostra qualquer arrependimento pelo crime cometido. Nas redes sociais, ele se apresenta como morador de rua e diz não ter contato com a família há muito tempo. Lavínia Scarlett foi assassinada na zona rural de Matipó, próxima à casa dela. O acusado do homicídio deverá responder por latrocínio, roubo seguido de morte.